Como é que vocês estão aí no seu Desafio Livrado 2020? Já leram bastante livros? Eu vou trazer aqui hoje uma resenha de um livro que eu li para o meu desafio. Espero que vocês gostem. Livro de hoje, Não Aceite Caramelos de Estranhos, Andréa Yeftanovich. Espero que seja assim que fala o nome dela, né? Se eu sei alguma coisa, se eu pronuncio de nome iugoslavo, acho que é isso. A Andréa Yeftanovich não é iugoslava, ela é chilena, na verdade. Então esse livro aqui foi lançado pela editora Mundarel e faz parte daquela coleção Nosotros, do qual a gente já resenhou o livro do... Meu Deus, o Luto, do Ralfon, Eduardo Ralfon. Cara, eu achei esse livro aqui sensacional, bicho. Esse livro aqui é a categoria número 5 do Desafio Livrado para mim, um livro indicado pelo Livreiro ou Bibliotecário da sua cidade. Foi-me indicado pelo Thiago Tizou da Arte Letra. E foi uma escolha muito acertada, porque eu achei esse livro impressionante. E um achado mesmo, assim, um achado. Então vamos lá, esse é um livro de contos e esses contos têm mais ou menos em comum, se eu pudesse apontar alguma coisa, meio que um lado escuro e sombrio de relações familiares. Então o livro começa já com um conto chamado Árvore Genealógica, que é de um cara que tem uma filha de 13 anos mais ou menos, a mulher morreu quando ela tinha 9, ela está ali meio que adolescente, e a menina, tipo, gruda em gama no pai, assim. Ela quer, de qualquer jeito, transar com o pai. E o pai, tipo, fala, cara, não sabe como reagir e tal. E ela falou que quer ter filho dele, umas paradas assim. E ela meio que estuda o negócio do incesto, e pra ela está tudo bem. E o cara vai lá e acaba cedendo, né. Enfim, e aí eles se mudam com uma cabaninha no meio do mato e ficam lá fodendo pai e filha e tal pra todos sempre, né. Até o dia que a polícia chegar lá e a casa cair e coisa do tipo. Então, assim, já começa com essa porrada, irmão. Já começa com isso daí, assim. E aí a gente já vê a parada da literatura, né. É pedofilia, é incesto. E o cara está discutindo isso, assim, tipo, de um ponto de vista que existe uma suspensão da moralidade. Existe a perplexidade, claro que existe, mas existe uma suspensão da moralidade, ao longo do conto vai existindo uma normalização da situação. E você fica assim, caralho, sério mesmo? Que o cara vai tratar isso dessa maneira? E trata. Literatura, irmãos. O último reduto pra você falar de coisas que ninguém mais fala. Tem alguns outros livros, alguns outros contos aqui. Tem um conto que eu achei fodido também, esse primogênito que é uma criança, né, um garotinho que recebe a segunda filha do casal, nasce o neném, e ele odeia, assim, venalmente a criança, assim, tipo, ela acha, tipo, muito palha e começa, tipo, a bater na criança quando os pais não estão olhando. Tipo, assim, coisas desse sentido, assim, muito violentas e sombrias mesmo. Eu tô tentando lembrar dos contos pelo título, mas pra mim não tá rolando. Eu tô tendo que voltar eles aqui pra... Ah, daí aqui tem um casal que já é meio velho, que os caras já não dão mais do coro, daí eles tentam dar uma apimentada na relação, e a mulher tá meio fogosa, a mulher começa, tipo, a transar com outros caras, enfim, isso parece que dá uma avivada no maluco, e aí o casamento deles começa a respirar por esse aparelho esquisito, enfim. E tem um conto aqui que chama A Necessidade de Ser Filho, que eu achei muito forte, assim, que é um casal de adolescentes militantes no Chile, que engravidam, né, o casal, e a criança meio que nasce no meio da luta comunista deles, enfim. E aí o papai se manda, a mamãe vai fazer um treinamento na União Soviética, a criança fica meio criada numa casa com outros filhos aí da resistência, coisa do tipo, e, putz, é bem melancólico, é bem triste. Eu acho que o conto que mais me chamou a atenção nesse livro foi um, mais pro final, que chama Miopia. Esse conto eu achei genial, porque ele é um conto de uma menina que é míope, né, e o conto inteiro é míope. Aí que eu achei interessante, porque ela está contando outra coisa aqui, por trás da história dela. Então ela fala assim, meu ponto fraco era miopia, coisa estranha, eu enxergava, mas não via bem. O mundo era uma tela na qual eu não conhecia manchas, sombras e ângulos e tal. E ela está relatando outra coisa, mas você tem que ler com atenção. Se você não lê com atenção, você não pega qualquer história. Então é como se fosse uma história que acontece meio embaralhada nos seus olhos, embaralhada por essas frases dela aqui. Eu achei genial isso, achei genial. E esse é o grande mérito da autora. Andréa Yeftanovich, ela é extremamente lírica em tudo, mas não é um lirismo que enjoa, sabe? Não é um lirismo assim que... Aquele lirismo doce que você fica meio... Tipo, sei lá... Ah, eu não vou falar. Vocês sabem de quem eu estou falando, mas eu não vou falar, porque, enfim, o cara tem muito fã aí. Mas ela é um lirismo a serviço do mal. Eu achei genial. Ela é incisiva e dolorosa e tal. E, por outro lado, também pode ser uma crítica do livro, porque em alguns momentos esse lirismo e esse léxico expandido dela não serve muito bem para os narradores. A maioria dos... Acho que a maioria não, acho que todos eles são narrados em primeira pessoa, salvo engano. Mas alguns personagens não têm esse vocabulário, não têm esse vocabulário poético. Às vezes é uma criança que está narrando, por exemplo, sabe? Mas isso também é literatura. Você bota uma criança... É igual o Ian McKeown lá do Enclausurado. Você coloca lá um feto narrando e o feto entende tudo de vinho, entende tudo do que está acontecendo no Oriente Médio. Então, tipo, literatura também é isso. Eu não sei se eu teria muito mais coisa para falar. Para mim é sempre muito difícil resenhar livro de conto, mas eu acho que esse livro, ele é um livro, primeiro, é um livro extremamente sombrio, é um livro dark pra caralho, ele é um livro extremamente poético e ele é um livro que... é daquela leitura que embrulha o estômago, assim, sabe? Aquela que tem esse objetivo de te deixar desconfortável. Então, eu acho que ela, Andréia Fetanovic, ela trabalha por alguns caminhos e para alguns objetivos, entre eles esse. Ela quer, antes de tudo, incomodar. E incomoda muito bem. Então, eu achei que ela foi muito feliz no propósito dela. Eu sempre falo que eu não gosto de livro que manipula a minha emoção. Quando o livro quer que você... Ah, agora você chora, agora você dá risadinha, agora você faz isso, porque ele vai te guiando por um estado. Agora, ter como objetivo isso de embrulha o estômago, o embrulha o estômago não é exatamente um sentimento. São pequenas incisões que ela faz, que perfura o nosso tecido da convenção, que faz com que a gente... sei lá, que o mundo fique meio nu na nossa frente. E isso é uma coisa que desconforta. Mas, ao mesmo tempo que desconforta, também liberta. Porque a gente consegue pensar para além das coisas que a gente não se liga muito em pensar no dia a dia, porque está tudo meio dado. E aqui ela subverte várias dessas coisas, então eu achei ele muito genial por causa disso. É um livro curto, tem 140 páginas só. São 10 contos, um pouquinho mais do que isso. E todos os contos terminam... Depois que ele termina, tem uma parte aqui que ela destaca uma frase do conto. Então tem um efeito meio de orelha... De orelha, não, de olho, depois do texto. Enfim, é isso. Tradução de Luiz Reyes Gil, da coleção Nos Outros, da Mundarel. Maravilha. Agradeço muitíssimo a Mundarel por ter mandado esse livro. Agradeço muitíssimo ao Tiago Tizou, meu livreiro da artileta, por ter indicado essa pequena obra-prima, na minha opinião. Tá bom? Já leram? André Javitanovic. Quem mais que vocês gostam disso aí? Aliás, eu vou deixar no link aqui pra vocês uma matéria que o Rodrigo Casarim fez pro Rascunho, e também acho que depois ele postou no página 5, falando do que ele tem percebido de mais legal nas mulheres latino-americanas. Então ele fala da Selva Amada, fala da André Javitanovic, fala daquela mulher que escreveu Morra Amor, que tem um nome meio complicado, meio polaco assim. Fala de uma que ele achou numa livraria lá na Argentina. Enfim, aquela Mariana Henriquez, as coisas que perdemos no fogo, isso que ele fala dela também. Então, ele aborda, então, tá aí uma boa porta de entrada pra vocês conhecerem outras autoras como André Javitanovic, aí por essa matéria do Rodrigo. Meu amigo Rodrigo Casarim, do Página 5, ganhou o prêmio IPL de melhor blog de mídia no passado, então, vão lá pra xigiar o trabalho do cara também. Beleza? Um abraço, galera, e tchau. Tchau.